Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tem um profundo Com sua graça sem fim Planeia eu no deserto Sem gozo, paz e sem dor Ele buscou-me por certo Pede e achou-me Jesus Jesus, Jesus Tu és meu Salvador Jesus, Jesus Só o Teu ser e Senhor Nascem da luta e da aldeia Cria-me Tua mão E ao fim da minha traveia Receberei a matrão Jesus Jesus e Salão é a rosa Lindo sua fé pra mim Ele é a rocha preciosa Um dia gozo sem fim É da manhã a estrela Na noite escura, Senhor Tenho doçura e velar Pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus Tu és meu Salvador Jesus, Jesus Sou Teu ser e Senhor Nascem da luta e da aldeia Cria-me Tua mão E ao fim da minha carreia Receberei a matrão Na manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue, sangue, polho e derramou Ressurgiu da secultura Subiu a destra de Deus Perno em viradas alturas Descendo em lume do céu Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador Jesus, Jesus, sou Teu serei, Senhor Mas sei da minha aldeia, que há em Tua mão E ao fim da minha caminha, receberei a maratão Amém